Tá, o gritinho das amantes. Então, se liga só, escuta rapaziada, já que tem amantes, cadê o gritinho das casadas? Ninguém é casado aqui? Só tu, tia. Que fudeu, tia, foi casado aqui. Tu era pra casar, tia. Cadê o gritinho das solteiras? As solteiras, sim. Solteiras, sim, sozinha nunca, né? Vamos andar pra mulherada. Tia 12, pai do cativeiro. Lá só tem guerreiro, tá ligado, hein? Pode chegar que o bagulho é sério. História boa, história boa é nova. Vocês são favelados, velhozinho. Vamos escutar uma putaria primeiro, né? A putaria é melhor. Quanto, com o 4 da 8, menos 3, joga assim e vão. Não vai é, e joga assim e vão. Não vai é, e joga assim e vão. Quanto, com o 4 da 8, menos 3, joga assim e vão. Vamos lá, é, e joga assim e vão. Vamos lá, é, e joga assim e vão. É o impacto, é o impacto, é o impacto do meu saco batendo na sua. Pumba, 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 pumba. Tá cantando? Oi! Vou chamar mais um MC. Escuta, rapaziada. A filhada do meu. MC Dana Baixada. Eu tô mega! Tranquilidade, mano! Oi! Eu vou começar assim, porque... Eu vou começar assim, porque...